Um pouco do universo tecnológico bem de perto. É isso que os visitantes encontram na Expo Robô Ciência, aberta ao público. A exposição traz robôs, experimentos, material eletrônico e muito mais. Em uma programação que encanta a gente de todas as idades. Vai atender de crianças a partir de 3, 4 anos de idade, até mesmo universitários. Nós temos aqui robôs de alta tecnologia, como o Nau, como vocês viram. Ele fala mais de 20 idiomas, ele tem já inteligência artificial, ele consegue fazer reconhecimento facial. Ele consegue até mesmo identificar expressões do ser humano e a partir dessas próprias expressões até fazer um pré-diagnóstico, por exemplo, de algum tipo de transtorno comportamental, por exemplo. O evento apresenta o que há de mais moderno em robótica, automação e programação. E quem vem aqui visitar pode ter acesso aos equipamentos que funcionam através da inteligência artificial. E o melhor é que alguns desses robôs a gente consegue controlar através do próprio celular. O robô que fala e interage com as crianças e faz até mímica foi um sucesso. O que é que é isso? Está rápido! Rápido! O animal é difícil. O que você achou dele fazendo mímica? Não sei. A exposição acontece até o próximo domingo. Pai, mãe, criançada, adolescente, adultos, universitários, venham aqui conhecer a nona Expo Robociência aqui no Shopping Rio Mar, aqui em Aracaju, que eu tenho certeza vai ser um momento ímpar na vida de vocês, de muita diversão, de muita alegria e de muito aprendizado. Alguns me consideram dois da robótica, mas eu estou mais parafobista e gostaria de tirar fotos com vocês.